Fala pessoal, o que é a carne? Eu sou a senhora, o que é o cabelo? Eu sou o cabelo, o que é o cabelo? Não dá, não, não dá de ouvir a palavra de voz lá Dá, não, eu ouvi, cara Fala pessoal, o que vai falar? Vocês, peraí, quem é seguir é DJGD Xerabi, xerabá, vamos lá, do Rezana E aí, nós, vamos ver aqui o Rezana Vai, me segue lá Eu vou clicar o bar, o bilhete de favela Também tem um canal, né? Vai lá, olha Vamos lá, vamos lá Se vocês quiserem, também posso ensinar no outro vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, agora vamos encontrar o leite. 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 Bom, vamos encontrar o leite. Bom, agora 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 vamos encontrar o leite. OK. Olha o leite. âu. Está bem que o leite é o leite, Vem morar, a vida é sua Vem morar comigo, seja seu liso Vem morar comigo, vem morar comigo Vem morar comigo, seja seu liso Vem morar comigo, seja seu liso Vem morar comigo Vem morar comigo, seja seu liso Não, não, peraí. Não, não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí.